E aí mitos que acompanha o canal, aqui é o Mark. No vídeo de hoje eu quero mostrar pra vocês como que a gente cria uma cena no nosso Streamlabs OBS, ou seja, você que vai fazer live das missões ao vivo, né, você quer criar a sua primeira cena pra você fazer a sua primeira live. Como é que a gente faz isso? Primeiramente vocês vão acessar esse site aqui, que é o Streamlabs.com, e vocês vão baixar o Streamlabs aqui, ó. Escolhe o que seja adequado aqui ao seu computador, ele vai aparecer as opções, mas geralmente ele já vai direto. Então você baixa ele certinho, e aí eu vou lembrar vocês de uma coisa, existem dois elementos. O próprio site do Streamlabs, que você também acessa por aqui no Streamlabs.com, clicando aqui, ó, eu iria logar no meu Streamlabs pra mim ter alguns recursos a mais, como alertas, bots, esse tipo de coisa. Mas não é a intenção do vídeo hoje. Então você somente vai baixá-lo pra gente ir pro famoso Streamlabs, que é essa aqui. Assim que você baixar, vai aparecer essa interface, e ele vai permitir que você logue com o Streamlabs. Você vai nessa portinha aqui na esquerda, ó, e você loga, pode ver como eu já tá logado, ó, Respirando Games Azueira, o nome do meu canal. Já tá logado aqui, então se eu clicar aqui vai desconectar, na verdade, já que ele já tá conectado. Bom, e agora como que a gente vai criar a cena? Aqui normalmente já vem uma, você fala que você tem que ter uma, eu vou tentar excluir até, ó, ela fala que você tem que ter uma, eu vou tentar excluir até, ó. É necessário ter ao menos uma cena, aqui temos uma primeira. Caso não tenha, você cria por aqui, ó. Corta no maisinho, nova cena, e feito. Tá aqui. Tá aqui a nova cena. A partir daqui a gente começa a criar a nossa interface pra live. Aí vai muito do que você gosta de usar, overlay, por exemplo. O que são overlays? São aquelas imagens já meio que pré-prontas, né? E já tem tudo ali separadinho, escrito, não sei o que. A parte da webcam aqui. Ou, no meu caso, eu não uso. Eu gosto de usar uma imagem sólida de fundo, pra apenas conseguir uma borda aqui na imagem, sem muita coisa, muita imagem, muito detalhe. Que agora, sei lá, eu acho que polui, depende do contexto, né, claro. Então, tá aqui a nova cena. Agora a gente vai incluir algumas imagens aqui pra você ver como é que faz isso. Aqui, a gente escolhe a cena que a gente quer. E aqui a gente inclui as informações dela. Por exemplo, a imagem, o microfone, a entrada de webcam, tudo por aqui. Se você quiser criar uma outra imagem de descanso, por exemplo, você vai aqui, ó, criar nova cena e você cria tela de descanso. Ou, é, uma tela que serve de offline, pode ser também tela de offline, vou colocar aqui. Aqui a gente vai criando, é, cenas pra ir mudando dependendo do contexto do que a gente está fazendo. Vou mexer na nova cena e vamos incluir uma imagem de fundo. Eu peguei uma imagem de um overlay só de exemplo, mas lembrando que vocês podem criar isso da forma que vocês quiserem. Ou até mesmo em sites pra pegar o overlay. Eu vou incluir o meu primeiro aqui. É, vamos aqui clicar em imagem. Ele vai mostrar pra você os formatos que são aceitos. Esse overlay meu, ele é fixo, parado, não é de código. Se for de código, você tem que ir nessa opção, fonte do navegador e incluir como código, tá? Mas o meu é imagem, então esse formato aqui, vou adicionar fonte. Vou colocar aqui, overlay, overlay test. Vou dar um adicionar fonte. E aí ele vai mandar eu procurar o meu overlay. Eu vou clicar em procurar. Vou na área de trabalho, acho que eu deixei lá, deixa eu ver aqui. Aqui, aqui, ó. Esse aqui, overlay para stream. Aí eu vou dar um clique aqui. Olha só, já abriu aqui mais ou menos. Aí eu vou dar um feito. E a gente vai conseguir configurar aqui. Na hora que você for configurar aqui, segura o botão shift, porque você consegue esticar, ó. Se você não apertar o shift, ele só vai assim, ó. Ele aumenta. Então você, ctrl z também funciona aqui, uma dica, tá? Você arrasta um pouquinho aqui. Aí você arrasta um pouquinho para baixo até encaixar direitinho. Até se você quiser deixar um espacinho, você pode. Se não, você pode completar mesmo. Ele vai deixar você completar. E pronto, fechou. Estamos aqui com a nossa primeira cena aqui, com o nosso overlay. Agora você quer incluir a sua webcam, por exemplo. Então vamos lá. Vamos clicar no maisinho. Você vai procurar agora, é... Dispositivo de captura, tá vendo aqui? Ele mostra para você. Quando você for clicando aqui, ó. Você sempre lê essa parte que mostra para você o que que é. Então aqui, ó. Webcam integrada. Aí o dispositivo de captura, adicionar fonte. Aí você pode mudar aqui para você saber o que é, tá? Não, eu vou colocar bem resumido. Webcam. É mais fácil. Certo. Aí você vai localizar a sua webcam. No caso, ele já localizou a minha. Logitech. Vou dar um feito. Aí aqui já é a minha webcam. Não estou aparecendo aí, pessoal. Mas ela está ativada, tá? Aqui minha webcamzinha. Você ajusta onde você quer que ela fique. Por exemplo, no caso, eu vou deixar aqui. Tá ali a minha webcam. É padrão. Você pode colocar uma borda nela se você quiser. Como que você coloca a borda? Ó. Lembre-se que aqui a ordem é o que está por cima. Por exemplo. O overlay está aqui, ó. Ele está aí embaixo. Porque a webcam tem que ficar por cima do overlay, senão esconde. Então você consegue entender. Ó. Se eu inverter aqui. Olha que a minha webcam está aqui, ó. Ela vai sumir. Se eu inverter, ó. Tá vendo? Ó lá. Sumiu porque ela foi para baixo. Até que se eu tirar aqui nesse olhinho. Ó. Ela está aqui sozinha. Tem que ir colocando por cima as coisas que você quer ver, tá? O overlay sempre por baixo de tudo. Agora, a gente colocou o webcam. Colocamos o overlay. Que é essa imagem aqui. Vamos para o microfone. Microfone seria captura de entrada. Aqui, ó. Não é captura de entrada de áudio. Está escrito aqui. Tem captura de jogo. Mas é esse aqui que está escrito entrada. Ó. Aparece microfone integrado. Microfone USB. Outro dispositivo. Adicionar fonte. Vou colocar aqui mic. Que seria o meu microfone. Adicionar. Aí você escolhe onde está o seu microfone. O meu é isso aqui. O Turtle Beach. Feito. Pronto. Aí, como você sabe se está funcionando aqui, ó. Está vendo aqui, ó. Ó lá. Pode ver que a barrinha aqui até começa. Esse aqui é o meu microfone. Está sendo captado aqui. Beleza? Então, você pode até configurar ele. Qualquer dessas opções que você colocou aqui. Vocês podem configurar de novo. Apertando direito do mouse em cima. E aparecem as opções, ó. O microfone você pode pôr filtros. Mexer nas propriedades. Enfim. Aumentar o volume. Ela está muito alta no microfone. Vem aqui. E abate. Aumenta como você quiser. Enfim. Vai do que você quer fazer. Beleza? Feito isso. Temos aqui o microfone. Esse auxiliar aqui. Você vai desligar depois, ó. Esse auxiliar. E vai deixar só o desktop. Que é o som do jogo. E está aqui o seu microfone sendo captado. Não deixe esses dois mic auxiliar junto, pessoal. Porque fica esquisita a voz. Eu já fiz um teste. Fica estranho. Então, está aqui. Colocamos o overlay. Colocamos a webcam. Colocamos o microfone. O que está faltando? Colocar o jogo. Bom, eu vou ter que ativar aqui algum jogo para mostrar para vocês como é que faz isso. Mas não tem muito segredo. Se for emulador, também vai. Se for jogo do próprio computador também, é tranquilo. Eu vou ativar aqui o Dreamcast. Vou colocar o Redream aqui que é mais fácil. Ele roda bem. Deixa eu ver se ele já aparece. Ele já aparece nessa interface. Então, já dá para testar ali. Vou clicar aqui nesse aqui. Adicionar uma nova fonte. Lembre-se que eu estou mexendo em fontes. Tudo isso aqui que eu estou colocando está nessa cena aqui. Aí eu vou incluir agora o jogo. Vamos procurar captura de tela, captura de jogo. Você fala que é captura de tela. Não. Se for emulador, no meu caso é emulador. Eu costumo colocar captura de janela. Quando é jogo, eu coloco quando o jogo é do próprio PC. Está instalado no computador. Quando é emulador, eu costumo colocar captura de janela. Adicionar foto, jogo, Dream. Vou colocar aqui do Dream para eu saber que é captura do Dreamcast. Deve essa loucura aqui na tela, mas é normal. Você só vai aqui e seleciona o Redream que está lá embaixo. No caso, o seu emulador. Já apareceu. Clico em feito. E mesma coisa. Eu uso o Shift para você arrastar aqui. Não. Primeiro arrasta sem Shift para você colocar bem no meio. Depois você vai arrastando usando o Shift para estender a imagem. Aí, ó. O Shift ajuda muito você nesse detalhe, beleza? Se você gosta de overlay, eu estou dando esse exemplo de overlay aqui, pessoal. Mas não é um overlay que eu uso, tá? Mas eu vejo que é muito comum todo mundo usar assim com esse fundo e tal. Eu não gosto. Eu gosto de usar overlay que o jogo fica na tela toda. E só fica uma borda em volta, por exemplo. Só uma linha assim, igual essa aqui, ó. Uma linha em tudo. Mas assim, o pessoal gosta bastante. Então, eu estou fazendo isso aqui, que é o mais popular. Às vezes, é o que você está procurando. Está aqui. Coloquei o jogo. Lembre-se que o jogo tem que estar acima de tudo. Overlay lá no fundo. Depois vem a webcam para aparecer. Microfone não importa a ordem. O jogo tem que estar acima também. Bom, está completo. Temos o jogo. Temos a webcam. Temos o overlay. Deixa eu ver o que está faltando agora para nós. Ah, sim. Como é que vai fazer uma transmissão, né? Porque aqui já está praticamente tudo pronto. Eu vou mostrar para vocês agora como faz uma transmissão. Primeiro, vocês vão pegar as suas chaves. Como que você pega as suas chaves? Vamos lá no nosso famoso Google. Digamos que você abriu no seu canal, tá? Lembre-se que você está logado aqui com o seu canal no Streamlabs e também vai logar com o seu canal no YouTube. Lá, quando você for abrir uma live, vai abrir essa parte de configuração aqui, ó. Onde você tem esses códigos. Inclusive, a sua chave de transmissão. Para você fazer isso, pessoal, você vai clicar aqui. Cadê? Aqui não. Deixa eu abrir aqui um... É... Como é que fala? Um outro... Vou abrir de novo aqui o canal para vocês verem como é que eu fiz isso aqui. Aqui, ó. Tá vendo? Essa opçãozinha criar, você vai clicar aqui e aí você vai ver que tem transmitir ao vivo. Clicando aqui, você vai para aquela interface onde a gente escolhe qual tipo de live você quer fazer, se é evento ou não. Qual a diferença? Ó, programar uma transmissão. Se você for por aqui, depois você programar uma transmissão, essa chave vai se manter igual. Ou seja, você sempre vai poder usar a mesma chave, não precisa configurar direto. Se você escolher essa de cima aqui, agora mesmo, você vai conseguir fazer a live normal também, igual o outro. A diferença é que toda vez que você for fazer, vai ser uma chave de transmissão nova. Então, eu gosto de fazer aqui, ó. Mesmo que seja depois, dá a impressão que você programa para depois acontecer a live. Não, você pode ir lá e dar um ok normal. Basta você clicar no botão que vai aparecer aqui e transmitir ao vivo, depois que ele estiver recebendo o sinal de transmissão. Eu vou mostrar para vocês agora. Voltando lá no Stream Labs, você vai aqui na parte de configurações, aqui ó, nessa engrenagenzinha. Vai aqui em transmissão. E aqui vai estar assim, não sei, alguma coisa assim, um serviço de streaming, vai estar o YouTube, algo assim, não sei, o símbolo. Você vai descer aqui e vai mexer nesse Stream Type e você vai colocar servidor de streaming personalizado. Tá? Depois que fizer isso, você vai aqui e coloca a URL que está lá. Cadê? Essa aqui, ó. URL da Stream, está escrito aqui em cima, está vendo? Copia essa URL. URL, cola aqui. Depois você vê aqui a chave da Stream, isso aqui é muito importante. Copia a chave da Stream. E cola aqui a chave da Stream e dá um feito. A partir daí, já está configurado. Quando eu apertar aqui em transmitir, nesse botãozinho, vai aparecer lá. Eu vou até apertar para a gente testar, tá? Aperta aqui em transmitir ao vivo. Ó. Está transmitindo. Eu vou lá no YouTube para ver se eu estou recebendo o sinal. Olha lá, já está recebendo o sinal. Olha só que legal. Só que vocês perceberam que já está constando como ao vivo? Isso é um problema. Esse constando como ao vivo. Transmissão ao vivo de respirando. Por que isso está acontecendo? Eu vou até encerrar aqui. Por causa daquilo que eu falei para vocês. Eu coloquei na opção transmitir agora. Não coloquem nessa opção, pessoal. Vocês vão lá. E coloquem na opção que eu mostrei para vocês. Que é aquela opção de programar a live. Cadê? Deixa eu mostrar aqui. Aqui, ó. Quando eu abri essa janelinha, eu coloquei ali criar, transmitir ao vivo. Deixa eu ver. Ele abriu de novo aqui. Não, ele abriu de novo porque eu estou... Eu tenho que sair. Eu vou ter que sair e entrar. Não importa. Mas assim, quando vocês forem naquela opção aqui, ó. Achei, achei. Vocês põem nessa aqui, ó. Depois. Ir. Ó lá. Exige um software adicional. Beleza, padrão. É, e essa aqui que vocês vão. Aí, clica aqui em programar transmissão. Aí, ele vai... Aí, ó. Isso aqui. Ele vai te dar essa janelinha onde você vai preencher os dados. E a diferença é que vai ficar um botão aqui escrito transmitir. Você não precisa transmitir direto, beleza? Então, fica bem mais tranquilo. Deixa eu parar aqui a minha live. Pronto. Feito isso, pronto. Você já está transmitindo. Aí, se você quiser fazer o que eu falei pra vocês. Colocar uma tela de offline. Vocês podem colocar aqui numa outra cena. Aqui, ó. Vocês vão lá clicar. Imagem. É. Adicionar. Deixa eu ver se tem uma só pra eu usar de exemplo. Off. Adicionar fonte. É. Vou colocar. Cara, não tem uma imagem aqui que eu use. Eu vou usar o esquilinho aqui só de zoeira, tá? Mas é porque eu não tenho nenhuma imagem, ó. Essa aqui seria o meu offline, digamos, de exemplo. Tá aqui a tela de offline e eu quero colocar um texto nela. Você vai aqui, ó. Texto GDI. Tá vendo? Vai mostrar os formatos. Adicionar. Off. Você vai colocar aqui o nome do que você quer pôr de texto. E você vai escrever aqui uma mensagem, ó. Offline, no meu caso. Offline. Voltamos em breve. Prontinho. Deixa eu ver como é que ficou lá. Ah, tá ali. Eu vou querer dar uma centralizada. E arrastou. Padrão. Aqui tá ok. Tá ok. Dá pra você mexer na cor, pessoal, também. Dá pra você mexer no tamanho, na... É opacidade, se fica transparente ou não. Dá pra você colocar um contorno aqui também, que fica bem... Isso aqui é bem útil. Eu recomendo você colocar um contorno. Principalmente se você tiver um contraste de fundo, né. Porque, senão, não vai aparecer. Eu vou colocar aqui até o vermelho pra aparecer mais ali, ó. Offline. Voltamos em breve. E aqui, você pode também usar o shift. Pra você ajustar melhor. Segura o shift. E vai nas bordinhas pra você ir arrumando. Aí, temos a mensagem de offline. Você tá aqui na nova cena. Beleza, pessoal. Agora eu vou dar uma pausa, ou sei lá. Vou preparar alguma coisa aqui, deu algum problema. Vocês vão ficar um pouquinho na tela de offline. Bom, coloca aqui. Trocou. Já vai estar transmitindo. Lembre-se, o que tá nessa tela aqui, é o que tá sendo transmitido. Então, tá aqui no jogo. O papá, você tá jogando. Você, ah, mudou pra capa offline. Ou pra alguma cena que você criou aqui. É isso aí que vai transmitir agora. Então, é assim que você controla. É bem prático, né. Muito fácil. Basta ter calma que você consegue. Bom, se tiver alguma dúvida. Alguma coisa que vocês queiram saber a mais. Podem deixar nos comentários que eu respondo, beleza. Posso até fazer um vídeo sobre. Se gostaram, se ajudou vocês. Deixem uma curtida. Que isso vai, sabe, dar um incentivo legal. Pra eu continuar fazendo mais dicas, assim, do próprio Streams, Trilabs e outros softwares de gravação. E inscreva-se para mais dicas. Beleza? Então, agradeço a companhia. Atenção de todos. Nos vemos na próxima. Adiós. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho